Olá pessoal, retornamos aqui em nossas videoaulas, agora falando sobre a abordagem sistêmica da educação física escolar. A gente já vai ver aqui logo no quadro, que na primeira coluna, a finalidade dessa abordagem é a chamada transformação social, certo? A finalidade da educação física escolar nessa abordagem é integrar e introduzir o aluno do ensino fundamental e médio no mundo da cultura física, formando o cidadão que vai usufruir, partilhar, produzir e transformar as formas culturais de atividade física, como o jogo, o esporte, a dança e a ginástica. As primeiras colocações a respeito dessa abordagem sistêmica aparecem no livro Educação Física e Sociedade, que está demonstrado aqui na terceira coluna, publicado pelo professor Mauro Betti em 1991, que está aqui na segunda coluna. Nesses estudos, o autor nota a influência desses estudos nas áreas de sociologia, filosofia e um menor grau na psicologia, como a gente vê aqui na quarta coluna. Mauro Betti, em sua defesa pela abordagem sistêmica, considera a teoria de sistemas como um instrumento conceitual e um modo de pensar a questão do currículo de educação física, e existe aí a presença de conceitos de hierarquia, tendências autoafirmativas e autointegrativas. Mauro Betti, pessoal, entende que a educação física como um sistema hierárquico aberto, uma vez que é influenciado por sistemas superiores, ele dá um exemplo como a Secretaria da Educação, que ela tem uma certa hierarquia aí nas demais departamentos da educação, ok? E é aberto porque sofre influências da sociedade, certo? Aqui na quinta coluna, a gente vê que os autores base dessa abordagem, né, é chamada de Bertha Lafayne e Quessler, certo? Aqui na sexta coluna, os conteúdos da educação física nessa abordagem, né, o conteúdo da vivência, né, a prática, vão ser através da vivência do jogo, do esporte, da dança e da ginástica, certo? A abordagem sistêmica tem a preocupação, né, em garantir a especificidade do trabalho da educação física na medida em que considera o binômio corpo, movimento, meio, afim da educação física, mas isso não quer dizer, né, pessoal, que a função da educação física na escola esteja restrita ao ensino das habilidades motoras, mas sim compreender as habilidades e as capacidades, né? A principal diferença entre essa abordagem e as outras não está, não só nos conteúdos, certo? Que também giram em torno do jogo, do esporte, da dança e da ginástica, mas diferem no que se faz desses conteúdos. Moro Beto utiliza o termo vivência, né, enfatizando a importância da experimentação dos movimentos em situação prática, além do conhecimento cognitivo e da experiência afetiva adivindo da prática dos movimentos. A gente vê aqui na sétima coluna, né, pessoal, que as estratégias e a metodologia que Mauro Beto coloca para que os professores repassem para os alunos, né, é a chamada equifinalidade, a não exclusão e a diversidade, né? Os dois principais princípios vão ser esses, o princípio da não exclusão e o princípio da diversidade, né? O princípio da exclusão diz que não pode excluir qualquer aluno das aulas de educação física durante as atividades, certo? Esse princípio tenta garantir o acesso de todos os alunos às atividades da educação física. E o princípio da diversidade diz que a educação física escolar proporcione atividades diferenciadas, né, não privilegiar apenas um tipo de esportes como o futebol e o basquete, por exemplo, certo? Além disso, pretende que a educação física escolar não trabalhe apenas com um tipo de esporte, como o dito anterior mesmo, né, e garantir a diversidade como princípio, proporcionar vivências tanto com as atividades esportivas como com as atividades rítmicas e expressivas, certo? Então, pessoal, a gente termina essa videoaula, né, sobre abordagem sistêmica, na próxima aula a gente volta com abordagem cultural, certo? Então, até mais!